A Secretaria Municipal de Obras deu início nesta quarta-feira às obras de reforma e revitalização da Praça das Colônias no Suspiro. O espaço já foi considerado um dos principais cartões postais da cidade e deve ficar pronto, segundo a Prefeitura, em novembro. Inaugurada em dezembro de 2002 no governo da ex-prefeita Saudade Braga, a Praça das Colônias, que foi atingida pela tragédia de 2011, começou sua reconstrução em junho de 2015, mas teve que ser paralisada diversas vezes por falta de pagamento à construtora contratada. E nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Obras deu início à reforma e revitalização do espaço. O valor da obra é de R$ 497.370,29 e o valor veio de uma verba federal do Ministério do Turismo. E segundo o secretário de Obras, Marcelo Faria, o local vinha sendo usado por moradores de rua e estava com muito entulho. Hoje, finalmente, estamos reiniciando as obras. Estamos fazendo uma limpeza geral. A Prefeitura deixou o espaço limpo para a construtora começar agora a trabalhar. Os funcionários já estão aqui. O dono da construtora já teve aqui, o engenheiro, o Zé Carlos. E estamos começando, com o pé direito aí, se Deus quiser, vamos entregar essa obra à cidade. É uma obrigação do governo Renato Bravo. Tinha muito entulho, muito bagulho, copos e garrafas e muita sujeira de vazão mesmo, pessoas estranhas ao local. Então, a gente está hoje limpando e deixando bem limpinho para a obra começar com todo o pé direito mesmo. O secretário ainda falou que essa obra sempre esteve nos planos do governo para as comemorações dos 200 anos. Essa conversa, Renato, desde o início, ainda mais se tratando de Friburgo 200 anos, estava empenhado. Ele falou, Marcelo, nós vamos começar essa obra. Ele conseguiu esse recurso, conseguiu reiniciar o processo de conclusão das obras. A gente trabalhou junto com o processo que estava com alguns problemas, acertamos os problemas, fiscalização e quem que ia trabalhar na obra. Em conjunto, a gente conseguiu acertar para o início da obra. Mas a gente tem que sempre torcer para que uma empresa idônea, que é de Friburgo, ganhe a obra, que para a gente é melhor estar em casa. Quem também falou que o local estava com muito entulho foi o engenheiro responsável pela obra, José Carlos Cordeiro. O local estava parado aqui, sem movimento nenhum, tem cerca de uns oito meses, pelo menos. Então, estava bastante sujo, como você pôde constatar ali, saiu um caminhão de entulho, coisas de lixo, coisas que a pessoa joga fora. Então, essa primeira limpeza já foi dada e agora a gente vai, de fato, recomeçar mesmo o serviço, como já está recomeçando a pavimentação. Ele ainda falou sobre o tempo que a obra irá levar para ficar pronta. Olha, temos um cronograma assim em torno de quatro meses. O que você tem que fazer aqui embaixo é só essa pavimentação, que você vê parte dela já pronta, né? Está faltando um pedaço bem pequeno aqui. Isso não afeta, não. Mas esse telhado, agora com o seu reinício, já vai ser recomendado. São as telhas especiais, são as telhas que a gente chama de sanduíche, são térmicas, né? E com o tipo fogo baixo, com acabamento. Então, a gente está recomendando. Isso demora um pouco para chegar. Muito obrigado, gente.